Você sabia que tem como proteger os compressores através de algumas configurações nos controladores de temperatura? Neste vídeo, que é da série Descompli Coel, onde eu te mostro como é muito mais simples do que você imagina configurar um controlador Coel, eu vou te mostrar como configurar os principais parâmetros para proteção do compressor. Aqui eu tenho o controlador Y39 da Coel e vamos configurar os parâmetros para proteção. Na Coel é bem simples porque os parâmetros de proteção para o compressor, todos eles começam com a letra P. Tem três parâmetros para proteger, é o PP1, PP2 e PP3. E tem aqui o quarto parâmetro, que é o POD, que é um tempo de retardo das saídas na energização do instrumento. Só que esse POD retarda a saída, quer dizer, o ligamento de todos os relés, inclusive o de ventilação e também o do de gelo. Então vamos aqui aprender a configurar estes parâmetros, tanto para proteger o compressor, quanto para retardo da energização. Primeiro passo é você conseguir entrar na árvore de parâmetros completas do controlador Coel. Este aqui é o Y39, mas essa mesma configuração você vai conseguir fazer em outros controladores da Coel também. Então o primeiro passo é você entrar na árvore de parâmetros apertando a tecla P por 5 segundos. Quando habilitar aqui, olha só, já vai aparecer o primeiro parâmetro. Só que estes parâmetros que está mostrando são os parâmetros simples, os parâmetros simplificados. Eu quero entrar nos parâmetros completos, então você vai fazer o seguinte. Você vai, ao aparecer o primeiro parâmetro, apertar para cima até o PPP, onde vai ser possível você colocar uma senha. Então eu vou criar uma senha. Pressione P para entrar no parâmetro e coloque a senha desejada, a que você quiser criar para ter acesso depois. No caso, por exemplo, eu vou colocar a senha 1. Vou confirmar e logo depois eu posso sair desses parâmetros. Então pressiono a tecla U por 3 segundos, eu vou conseguir voltar. Agora que voltou, eu vou entrar novamente na árvore de parâmetros. Só que desta vez eu vou digitar a senha mestra, não a senha que eu criei. Então pressionei. Agora está pedindo uma senha. Eu vou confirmar e entrar. Se eu digitar a senha 1, só abrirá os parâmetros básicos. Então não vou digitar 1. Vou digitar a senha mestra, que é menos 18, para que apareça os parâmetros completos. Menos 18, pressiono P, confirmo. Confirmei. Agora abriu todos os parâmetros. Eu vou procurar o parâmetro relativo à proteção do compressor, que começa com a letra P. Prontinho. Apareceram os parâmetros com a letra P. Então o primeiro parâmetro é o PP1. O PP1 é o parâmetro relativo ao retardo na energização da saída de controle. Então o controlador tem um relé para alimentar o sistema de refrigeração, que na câmara frigorífica vai alimentar a solenoide. Ou se você tiver esse controlador configurado para alimentar o compressor direto, ele vai retardar a partida do compressor. Neste caso, na câmara frigorífica aqui de congelados, vai retardar a ligação da solenoide. Então no PP1, eu vou colocar aqui um tempo de 3 minutos. Então significa o seguinte, ele chegou no setpoint, depois a temperatura começou a subir, aqui são segundos e aqui é minuto. Então vou chegar lá. Então a temperatura subiu, vamos dizer que a câmara é para menos 18. Em menos 18 desligou e quando dá o diferencial, vamos dizer um diferencial de 2 graus, chegar a menos 16 vai mandar acionar o sistema de refrigeração normalmente. Mas como eu estou configurando aqui o PP1 com 3 minutos, o que vai acontecer? Chegou, subiu 2 graus, quando der menos 16, o controlador então vai contar o tempo que eu configurar aqui no PP1 para liberar a saída relé. Então eu configurei o PP1 com 3 minutos, confirmei. Foi a minha primeira proteção. A segunda é o PP2. O PP2 é o tempo de retardo após a parada do compressor. Significa o seguinte, o compressor ligou, atingiu a temperatura através do setpoint. Eu configurando aqui um tempo, ele só vai partir novamente depois que ultrapassar este tempo depois da parada. Então o compressor desligou porque atingiu o setpoint e depois disso ele vai só partir novamente depois que ultrapassar este tempo. Mesmo que o setpoint tenha atingido rapidamente 2 graus de diferencial, ele não vai partir antes deste tempo. Então vamos dar um exemplo que está configurado em menos 18, chegou a menos 18, desligou. Em 30 segundos bateu os 2 graus de diferencial. O que vai acontecer? Depois dos 2 graus de diferencial, ele vai contar aquele tempo de 3 minutos. Mas se não tiver ultrapassado o tempo que eu colocar no PP2, ele não partirá. Então eu vou colocar o PP2 com 5 minutos. Então desde a última parada do compressor até a nova partida do compressor, ele irá ter que contar o tempo de 5 minutos desde a última parada. Ok? É um tempo que ele vai ficar desligado. No mínimo 5 minutos para partir novamente. Então o PP2 configurado e agora o PP3. O PP3 é um tempo de retardo entre partidas consecutivas do compressor. Então neste parâmetro aqui, o PP3, ele vai contar o tempo desde a última partida. Então o compressor partiu, ele fica funcionando, um exemplo, ficou funcionando em 3 minutos funcionando. E desligou, ele só vai religar de novo se tiver ultrapassado o tempo que eu configurar no PP3 desde a última partida. Tá bom? Então eu vou configurar aqui um tempo de 8 minutos. Para quê? Para garantir o número máximo de partidas do compressor em uma hora de pelo menos umas 6 partidas. Então esse tempo de 8 minutos, ele vai contar desde o momento que o compressor ligar. Então o compressor ligou, ficou funcionando, vamos dar um exemplo, 30 segundos só e já atingiu a temperatura. Aí ele vai contar aqueles tempos ali no PP1 e PP2. 30 segundos. E aí ele vai solicitar novamente, só que vai contar aqueles tempos. Só que ele só vai ligar de novo se tiver ultrapassado este tempo aqui no PP3. Desde a última partida. 8 minutos, configurei o PP3 e assim está configurado todos os parâmetros relativos à proteção. Só que agora eu vou configurar o POD, é um tempo de retardo das saídas na energização do instrumento. Em caso de falta de energia, eu posso configurar aqui o POD, que ele vai retardar, no caso, todas as saídas à relé. Tanto a saída à relé para refrigeração, como ventilação e de gelo quando for energizado. Um exemplo, uma falta de energia. Então eu vou configurar neste parâmetro aqui, um tempo de pelo menos, pelo menos, um determinado tempo para energizar. Vou colocar aqui somente um minuto. Faltou energia, só volta a ligar as saídas à relé após um minuto. Ok? Então eu vou colocar este tempo. E está configurado todos os parâmetros relativos à proteção do compressor e o retardo na saída de energização. Então agora eu posso voltar, pressionando a tecla U. Três segundos. Voltou ao estado normal. E este foi mais um vídeo da série Descompli Coel, onde você vai ver que é muito mais simples configurar do que você imagina. Deixe seu like e também sugestões para novos temas de vídeo, configurando os controladores da Coel.